Já tô ficando todo suado Até no reino Não deixo o samba morrer Não deixo o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixo o samba morrer Não deixo o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na vida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Tá com o meu corpo Junto com o meu samba E o meu anel de banho lá E pra banho a quem me desousar Eu vou tentar No meio do bom espírito A minha escala perda ganhando Mais um barriga Antes de me decidir Deixou-se a vista mais novo O meu pedido final Antes de me decidir Deixou-se a vista mais novo O meu pedido final Não deixou-se a vista mais novo Comorra pra quem se chama De sangue pra quem se chama Deixa o samba Não deixa o samba Comorra pra quem se chama De sangue pra quem se chama Oi, parei Pendurado Me pediu socorro A cidade A seus pés Quem mandava este samba Era a divina Elisete Cardoso De sexto e luto O que sei O que é mais Barracão de cinto Tradição Do meu país Barracão de cinto Pobre e tão infeliz Quando eu morrer Não quero choro Nem vela Quero uma fita madeira E a barra da dona Nem vela Quando eu morrer Quem cantava este samba Quero choro Nem vela Aracino é o fim E a barra da dona Não quero flores Nem vela Em coroa Com espinhos Eu só quero choro De flota Viola De camadrinho Quando eu morrer Quando eu morrer, dos canzãs Na juridão é rosa Na variena Na lavada com dor em ela Morrer O que é que é Na variena É lavada com dor em ela Se existir alma Se é outra encarnação Eu veria que a mulher era não Eu vou ver Eu quero chão de ver Eu quero marcar naela Eu quero marcar na tua dona de vela Quando eu morrer Quando eu morrer Eu quero marcar naela Eu quero marcar na tua dona de vela Eu sei que vou morrer Eu não sei o dia Levarei saudades da Maria Sei que vou morrer Não sei a hora Levarei saudade da Maria Eu vou morrer Uma barco rata de planta Na cadência bonita Eu quero garante ao sangue A senhora diz Eu quero morrer Que ela não sei a hora Que ela não sei o dia Eu quero que me dengue A causa do seu alvo O meu nome Ninguém vai jogar na lama De sujeito popular Mas o homem fica fama Quero morrer numa batucada de fama Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de fama Na cadência bonita do samba Olha que verso bonito que eu inventei Quero morrer numa catacumba bem funda Com o dedo enterrado na lama Esse é o que eu vou dizer, papai No dia internacional das seminovas E dos seminovas, que pode besteira Na cadência bonita De um samba